Música Hello, hello Fala ai pessoal, beleza? Começa agora mais um vídeo de Minecraft aqui do canal Então já chega chegando, já deixa o like no vídeo Que a meta é padrão, tá? 50 mil likes por vídeo Assim que bater 50 mil likes, eu trago a continuação da série pra vocês Então já deixa o like ai, pô Não vacila não, dá aquela moral ai que não custa nada Vamos lá então pessoal Vem comigo que hoje a gente tem um monte de coisa pra fazer Tá? No vídeo passado a gente fez uma baita Mineração em busca de ferro E ai quando eu voltei pra minha ilha me deparei com um problema giganteiro Cara, eu descobri que minhas vacas tão morrendo Olha isso, as vacas elas tão subindo as escadas aqui da minha casa na árvore Tão subindo o cipó aqui da árvore E tão morrendo, ó Isso logicamente, né? Não pode acontecer E eu tava tentando dar um jeito de resolver isso Ó, como vocês tão vendo a gente tá com uma quantidade absurda de vacas Então né, digamos que eu me empolguei um pouco Comecei a cruzar a vaca que nem um doido E agora tem umas 30 vacas aqui na minha ilha E com certeza, mano, olha onde a vaca tá Ô, 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 vaca, tá de sacanagem com a minha cara, então eu morri caramba Mano, ô, me explica aqui que a árvore tá fazendo Ó, morreu Tá, esse nada vai ter acontecido Isso aqui, isso aqui é ruim, tá? Isso aqui é muito ruim Então como que eu vou expl... Mano, ó, mais uma vaca morrendo, velho Daí tu me pergunta, né, pô, flecão Como que tu vai resolver esse problema? Eu aproveitei aqui em off A vaca não morreu? Não morreu Menos mal Eu aproveitei que eu tava em off E eu dei uma desbastada aqui nessa área Nessa ilha aqui do lado Pra deixar ela toda plana E eu tava com a ideia de cercar toda essa ilha aqui Pelo menos até essa parte aqui, ó Que eu não terminei de desbastar E trazer as vacas tudo pra cá Dessa forma as vacas não vão morrer Não vou tomar dano E eu vou ter ainda mais espaço pra fazer mais vacas E poder trazer, quem sabe, os porquinhos e os cavalinhos Mano, olha só que eu tô tudo morrendo, velho Eu tenho que ser rápido aqui, tá? Deixa eu parar de enrolar só rapidinho Que eu vou ter que fazer um monte de cerca Pra encercar isso ali rápido E poder tirar as vacas aqui da ilha Antes que eu acabe... Tendo mais uma vaquinha Cadê? Cadê as madeiras? Eu tenho bastante madeira? Na real, eu tenho bastante madeira lá em cima E olha só, antes que venham comentar no vídeo Nossa, flecão Tu fez tudo aquilo lá em off Deve ter usado o criativo Mano, eu não tô usando o criativo Não vem falar que eu tô usando o criativo Porque eu não tô, tá? Eu sei dessa treta que tá rolando ultimamente Com os youtubers, o ano criativo em off Daí eu falo pra vocês que eu não tô usando Mas eu de fato não tô usando E eu acho que dá pra perceber Porque até então, cá entre nós Eu não fiz nada demais Mas pode ficar tranquilo Que eu não vou usar criativo nessa série Então vamos lá Cadê a madeira? Ó, eu peguei o acente de madeira Peguei o acente de madeira e o acente de terra Já que eu tive que planar toda aquela região ali do mapa Então eu vou pegar o acente de madeira E agora bora fazer aqui uma quantidade bizarra de cerca Porque eu sei que eu vou precisar de muita cerca Pra gente poder cercar toda aquela parte de terra Ó, mano, as vacas eu tô tomando dano, velho Tô ficando preocupadaço É disso que eu tô precisando Muita cerca Tá, a gente tem aqui dois pegs de cerca Será que é o suficiente? Calma lá, deixa eu pensar Pior que eu não sabia que dava pra fazer cerca de cor diferente E olha só, eu tenho muita tábua de estação Mano, vai ficar meio feio, tá? Mas eu não tô nem aí Depois eu arrumo isso Então bora fazer o seguinte, ó Coloca a madeira aqui, coloca a madeira aqui Divide aqui, divide aqui Fizemos cerca pra caramba Eu acho que eu exagerei um pouco na hora de fazer os gravetos Eu fiz tipo É, eu realmente exagerei na hora de fazer graveto Fiz muito graveto Porque tinha esquecido que eu precisava de madeira pra poder fazer a cerca, tá? Eu achei que só o graveto ia ser suficiente Mas eu acho que isso aqui já tá de boa, né, velho? Temos cerca pra caramba Então vamos voltar lá pra lá rapidão Pra gente cercar a nossa ilha Antes que nossas vacas acabem morrendo Calma lá, vaquinhas Mais uma vaca morreu Ai, que bodega Calma lá Eu realmente não tinha me ligado que isso era possível Que a vaca ia subir lá em cima e ia morrer Então agora eu vou cercar, tá? Eu vou cercar a ilha inteira Pra gente trazer nossas vaquinhas pra cá O que eu quero fazer depois É aproveitar essa água aqui, ó Pra gente expandir nossa plantação Porque aquela minha ilha aí, infelizmente, tá começando a ficar pequena Pô, fica mó da hora se eu fazer a plantação aqui, né? Eu acho que ia ficar bem legal Então calma lá Vamos ser inteligentes Infelizmente agora chegou o momento da gente misturar as cercas Eu sei que não é a coisa mais linda do mundo Mas por enquanto eu não tenho o que fazer, gente Desculpa A minha intenção agora é fazer algo bonito E sim algo que funcione Mais pra frente Quando a gente tiver melhor de recursos Eu me preocupo em fazer algo mais bonitinho aqui com vocês Mas por enquanto vai ter que ser desse jeito mesmo Só pra gente fazer isso o mais rápido possível Antes que eu acabe perdendo muitas vacas Calma lá, vaquinhas Relaxa que o papai tá chegando A partir de agora Agora vocês vão ter um cantinho super especial E muito mais seguro Eba, 24 cercas Mano, não tem jeito que vai faltar cerca? Não é possível que vai faltar cerca Na real isso não me surpreende, né? Era lógico que ia faltar cerca Que beleza Aliás, eu tenho que pegar mais material, né? Pelo menos, ó Chega eu matei aqui, ó Calma aí Deixa eu colocar essa terrinha aqui E agora eu vou ter que colocar mais cerca pra cá, né? Só que essas três vão ser suficientes Deixa eu pegar mais essa árvore aqui, ó Porque eu imagino que esse tanto de madeira Já vai ser suficiente pra gente poder Terminar a nossa ilha Calma lá, Flakes Sobe aqui rapidinho E como eu falei pra vocês Eu odeio do fundo do meu coração Deixar toco de árvore voando Eu acho horrível isso Ó, tamo quanto de madeira aqui agora Será que dá? Com certeza dá, beleza Na real nem pra perder tempo Já vou colocar o craft table aqui mesmo Só pra gente agilizar o processo Vamos fazer agora mais as cercinhas Com esse tanto de madeira Beleza, deu boa Na real eu fiz muito mais cerca Do que eu precisar novamente, né? Fiz 45 cercas Mas daqui a pouco Pode deixar que eu arrumo uma função pra elas Calma lá Beleza Mano, o que eu vou fazer? Eu vou usar essas cercas aqui rapidinho Pra fazer uns postes de luz Eu acho que é uma boa ideia Como que funciona isso? Ó, mais ou menos assim, ó Ó, coloca aqui E coloca a tocha em cima Ó, que bonitinho Ficava bem legal, né? Vamos deixar isso aqui bastante iluminado Ahá Deu boa Fazer só mais uma aqui pra garantir, tá? Olha só, turma Como eu falei pra vocês A minha intenção agora Não é fazer algo super bonito Pode ficar tranquilo Que mais tarde Eu vou dar um trato Aqui no visual da nossa ilha Deixa eu quebrar aqui rapidinho Porque agora eu vou ter que abrir isso, tá? Pra nossas vacas virem pra cá Vamos lá, vaquinha Me sigam aqui, caramba Pode me seguir aí Quero todas as vaquinhas me seguindo Ó, vamos trazer as vaquinhas De pouquinho em pouquinho Tem que trazer elas aqui pra ponta, tá? Pra não acontecer as outras Que já estão aqui me seguindo, hein? Isso aí, muito obrigado Respeito é bom e eu gosto Ó, já tem vaca se divertindo ali na água Vamos lá Todo mundo me seguindo Todo mundo me seguindo Mano, eu tô com muita vaca aqui na ilha Que absurdo Eu acho que Eu realmente me empolguei Na hora de fazer tanta vaca Eita, já tá alentecendo Tá, calma lá Que eu acho que dá tempo De a gente trazer o restante das vacas pra cá, né? Vaquinhas Minhas lindinhas Vem pra cá, ó, vaquinha Aqui, aqui comigo Aqui comigo Todo mundo me seguindo Muito obrigado Muito obrigado É isso aí Esse é o espírito Esse é o espírito É lógico que tem vaca perdida, né? É inacreditável Tá, olha só, pessoal Vou dormir aqui rapidinho E aí, quando amanhecer Eu termino de levar a saca pra ilha Mano, ô, 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 vaca Some daqui, caramba Tu vai morrer, pô Quer ver que vai amanhecer A vaca vai estar morta lá embaixo? Vai ter carne de vaca e couro Por favor, que ela seja viva Ah, tá viva, beleza Calma lá, fleicão Essa escotilha tá meio ruim de abrir Pelo visto, né? Beleza, vaquinha comigo Comigo, vaquinha Isso aí, vem comigo aqui Vem com o pai Manda, a vaca tá presa lá em cima Eu queria entender Como é que a vaca tá presa lá em cima Não faz sentido Isso aí, todas me seguindo Todas me seguindo Muito obrigado É isso aí, comigo Comigo, vaquinha Aquela lá voltou, né? É inacreditável Ai, tem marinha ali na frente Calma lá, né? Só que me faltava Essa aranha vem me fazer de bobo Vaquinha Ih, mas vaca, pra cá, mano Essa vaca tá presa, velho Eu vou tirar ela É isso Não morreu Tá tudo certo, tudo certo Me segue aqui agora, caramba A vaca tá temando Ó, tá temando, beleza Deu boa Todas me seguindo Mano, essa vaca não quer saber do meu trigo Tô começando a ficar pistola Já com aquela vaca ali Tá bom então, né? Daqui a pouco ela vem Ó, beleza Agora eu vou colocar aqui a cerquinha de volta Na real eu tenho que fazer mais uma cerca, né? Maravilha Eu sei que é de cor diferente Mas depois eu arrumo isso Uma aqui Isso ficou bem feio na real, né? Eu vou fazer as duas a mesma cor Só pra não ficar assim tão feio Agora sim, beleza Nessa cerca eles vão ficar bonitinhas Olha, eu fiz mais uma de cor diferente Que budega Ela vai ficar assim mesmo Tô nem aí Não é possível, né, velho? Que budega Ô, vaquinha Tu vai vir agora ou vai ser na força? Ô, vaquinha Eu vou tirar duas opções Ou tu vai vir agora Ou tu vai vir na força É isso aí Bora me seguindo Bora me seguindo Aqui na frente tem mais uma vaca, né? Vaquinha Hello, hello Comigo É isso aí Comigo, beleza As duas me seguindo Volta pra cá, caramba Mano, é inacreditável Como elas vaquinhas Não tô nem aí pra mim, velho Me seguindo, me seguindo, me seguindo Muito bom, muito bom Perfeito Continue andando dessa forma Agora vocês me seguem aqui Ah, moleque Maravilha Objetivo concluído E com sucesso Tá, a gente tá com uma quantidade Absurda de vaca É realmente vaca Pra dar pra vender O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar os trigos que eu tenho aqui em cima Pra gente voltar a cruzar as vacas Pra gente ter ainda mais vacas Eu acho que é uma boa ideia Cadê meu trigo, ó? Temos um monte de trigo, né, velho? Olha só, a gente tá lotado de trigo E é agora que a mágica vai começar Nós vamos transformar 30 vacas em 60 Ó, é agora Vem todo mundo comigo Todo mundo com um flaquinho poderoso É isso aí, turma Bora procriar Aqui, ó Tá cheio de vaca, né? Cheio de vaca, 70 por comida Mano, olha quanto filhotinho, velho Coisinha mais fofinha Eu não sei o que eu vou fazer com tanta vaca, tá? Se vocês tiverem alguma ideia Aí eu mando nos comentários o vídeo Mas eu não tô afim de matar nenhuma delas Fique bem claro isso Eu trato todas as minhas vacas com muito carinho Vaquinha Aqui tem mais uma vaquinha Beleza, objetivo 1 Concluído com sucesso Agora, bora dar um pulo rápido Aqui na nossa plantação Que eu tenho algumas novidades Pra mostrar pra vocês E a primeira delas É a quantidade absurda De bambu que eu tenho Olha só, pra ser bem sério com vocês Eu não faço a menor ideia Pra que isso aqui serve Mas, mano O bambu, ele cresce muito rápido E ele cresce em qualquer lugar Então, eu basicamente Comecei a espumar bambu E a gente tem bambu infinito Mano, a gente realmente tem bambu infinito Tipo, é muito bambu Eu não faço a menor ideia O que eu vou fazer com tudo isso Olha só O bambu, mano Ele cresce muito rápido Eu coloquei isso Vai ser lá uns 20 minutos atrás E ele já tá desse tamanho Se vocês puderem Meus comentários no vídeo O que eu faço quanto a do bambu Eu agradeço, tá? Porque eu realmente não sei Na época que eu jogava Minecraft Não existia isso E até agora Eu não consegui encontrar uma função pra ele, beleza? Mano, olha isso O bambu não acaba, velho Que absurdo O bambu simplesmente não acaba Caramba É literalmente bambu infinito Que que é isso, velho? Eu nem vou me preocupar E pegar o bambu que caiu do outro lado Mano, na real Eu vou parar de plantar bambu Tipo, eu vou tirar o bambu Porque, tipo, eu já tenho muito bambu E levando em consideração Que é tão fácil conseguir ele Eu imagino que não deve servir muita coisa, né? Só vai servir mesmo Pra ocupar espaço nos nossos baús Então eu vou guardar isso aqui E se depois eu precisar de mais Eu planto de volta Mano, que absurdo A gente tem um bilhão de packs de bambu Então, por favor Manda nos comentários Pra que isso serve Que eu tô curioso Maravilha, né? Meu machado até quebrou De tanto bambu que eu tenho Eu li em algum lugar Será que tem panda no Minecraft agora? Mas eu não sei, tipo Onde que encontra esses pandas E não o Minecraft normal, tá ligado? Beleza, né? Lotamos o inventário de bambu O que eu vou fazer com isso Eu não sei Eu vou guardar isso no baú rapidinho Depois eu vou começar a fazer mais baús Pra poder dividir nossos itens direitinho Porque, por enquanto Como vocês estão vendo, né? Tá uma zona gigantesca Isso tá começando a me deixar agoniado Tá, vamos lá Deixa eu botar a plantação rapidinho Porque, olha que legal Eu aprendi a plantar melancia No vídeo passado Vocês comentaram que eu tava plantando melancia errado Que eu tinha que deixar um espacinho do lado Pra melancia poder crescer E, de fato, olha essa que legal Deu boa, mano As melancias tão crescendo, ó Então, agora sim Teremos muitas melancias Na real, a melancia é meio útil, né, velho? É muito mais fácil fazer pão Do que plantar melancia Mas, assim, eu vou deixar plantando Pra gente ter umas plantas diferentes Aqui na nossa plantação Deixa eu arar a terra aqui de volta Cadê o negócio para a terra? Tá aqui no baú? Ah, tá aqui o negócio para a terra Beleza Arar aqui bonitinho Vamos arar a terra bonitinho Nosso trigo, como vocês estão vendo Já deu boa, né? Temos um monte de trigo aí pra fazer Ó, como eu falei pra vocês Eu vou ter que levar a nossa plantação Lá pro outro lago Porque nossa ilha tá começando A ficar pequena já Pra tanta coisa Cana de açúcar Essa outra coisa aqui Nossa, que nem doido Mas, diferente do bambu Eu sei pra que a cana serve A gente vai usar ela pra fazer papel E poder fazer nossa biblioteca Mano, é muita coisa, velho Mas eu até vou parar de fazer cana de açúcar Porque eu tenho muita cana de açúcar Eu acho que dificilmente Eu vou brilhar de tanta Agora vai começar o jogo Eu acho que meu foco tem que ser trigo, né? Ó, mais um monte de trigo pra gente Que beleza Ó, é trigo que não acaba mais Trigo eu gosto, né? Porque trigo é muito útil Pra gente fazer pão E poder expandir a nossa criação de vaquinhas Calma lá, Flakes Vamos pegar nosso trigo aqui rapidinho Beleza Ai, calma lá, calma lá, calma lá Olha só que legal, rapaziada Agora eu tenho beterraba Mano, finalmente beterraba Pra você que não sabe Pra que que chama beterraba Ela serve pra gente poder Atrair o porco Pelo menos foi isso que vocês me falaram Agora com essa beterraba Eu finalmente vou poder trazer os porcos Pra nossa ilha Isso era algo que eu tava querendo Faz muito tempo Deixa eu plantar nosso trigo rapidinho Pra gente não deixar nossa plantação parada Ó, vamos encher de trigo Porque trigo nunca é demais Maravilha Beleza, né? Plantação concluída com sucesso Olha que maravilha Agora a gente conseguiu mais um pack de trigo Dá pra fazer mais um monte de pão com isso Ah, e outra coisa que eu peguei também Foi cacau Eu também não sei pra que que serve cacau Mas eu encontrei esse cacau E botei aqui na minha árvore E pelo visto rendeu bastante, né, velho? Olha que legal Deu bastante semente de cacau, né? Parece que é beterraba Deixa eu plantar o cacau Cadê o cacau? Ó, esse aqui é o cacau Agora eu pego o cacau Jogo aqui na minha árvore E deixo ele crescendo Se tiver uma forma melhor de plantar cacau Me avisa, tá? Porque eu não sei Joguei aqui na árvore E pra nossa sorte ele tá crescendo Agora que eu vi que eu tô cheio de semente de beterraba aqui na mão Maravilha Agora sim, nossa horta tá completa Mano, o que eu vou fazer aqui agora com vocês? Deixa eu dormir aqui rapidinho só pra amanhecer Porque agora eu vou tentar encontrar com vocês finalmente nossos porcos As galinhas Porque até então não tem nenhuma galinha E eu também queria muito um cavalo, velho Mas eu não sei se é fácil encontrar cavalo, tá ligado? Eu realmente não sei Lá na frente tem ovelha E eu vou tentar aproveitar também pra trazer essa ovelha pra cá Pra gente começar a ter filhotinho de ovelha Vamos ver se vai dar certo Tá, na real, antes disso eu quero aproveitar rapidão Pra poder fazer uma armadura de ferro Só porque se acontecer de aparecer algum monstro perto da gente Eu não sei um alvo assim tão fácil pra eles Ó, calma lá A armadura é desse jeito Assim, beleza Temos agora um peitoral de ferro Estamos ligeiramente protegidos Isso é ótimo E agora bora procurar mais animaisinhos Pra gente trazer aqui pra nossa ilha Ó, pelo que eu lembre Eu tinha visto umas ovelhas aqui na frente Semente de cacau Bora levar isso, né? Eu acho que isso nunca é demais Não precisa a gente pegar Ovelhinha! Hello, hello! Ó, tem ovelha aqui na frente Maravilha Mano, eu lembro que eu tinha encontrado um lugar que era cheio de cavalo Só que eu não lembro onde que foi isso Como que eu puxo a ovelha? Ela vem com... Ai, ela vem com trigo Beleza Na real, o que eu vou fazer? Deixa eu puxar mais ovelha aqui, tá? Pra gente levar pelo menos duas ovelhas de uma vez Porque eu começo a cruzar Ai, um monte de ovelha Vamos lá, ovelhinhas Todas me seguindo Quero as três me seguindo Eita, feno Eu vou pegar o feno, né, turma? Porque feno dá um monte de trigo Quanto mais comida, melhor Comida sempre bem-vinda Temos aqui três ovelhinhas Beleza Quero as três me seguindo Bonitinho Elas sabem nadar? Sabem nadar, né? Eu sei que não é o ideal Mas é o que tem pra hoje Elas são meio lentas na água Vamos, ovelha É isso, bora comigo Bora comigo, ligeirinho Olha só, a graça de ter bastante ovelha É porque depois eu vou poder ter lã infinita E diferente da vaca Pra pegar a lã da ovelha Eu não preciso matar elas Eu posso só tosá-las com a tesoura Isso aí, todas me seguindo Todas me seguindo Obrigado, calma lá Vem aqui dar a volta aqui vocês duas Isso aí, muito obrigado Muito obrigado Ah, moleque, vem comigo Chega de bola Temos aqui três ovelhas Deixa eu levar elas ali com as vacas Ó, mais pra frente Eu vou ter um espaço diferenciado pras ovelhas, tá? Mas depois eu me preocupo com isso Ovelhinha Isso aí, todas me seguindo Todas me seguindo Muito obrigado Vai dar pra cruzar as ovelhas? Dá, né? Ai, que bonitinho, velho Olha que fofura Temos aqui um filatinho de ovelhinha Beleza, isso é ótimo Pré, bé, pra você também, bé Mano, que fofura, velho Ah, olha só Agora a gente tem que encontrar porco Mano, onde que eu vou encontrar porco? Eu não faço a menor ideia Mano, vamos torcer pra gente encontrar algum porco por aqui, né? Não é possível que não vai ter nenhum porco aqui perto Porquinhos Hello, hello, apareçam, por favor Ele não vai matar vocês não, pô Eu quero levar vocês pra um lugar cheio de comida Ai, o porco aqui na frente Finalmente, dois porquinhos Ai, o porco veio aqui O porco veio com a beterraba mesmo Pra vocês também Porquinho, porquinho Isso aí, todo mundo me seguindo Todo mundo me seguindo Isso aí Vem pra cá, porquinho Vem pra cá, porquinho Aqui, porquinho Finalmente, meu sonho foi realizado Agora a gente tem uma criação de porcos De ovelhas e de vacas Agora a única coisa que tá me faltando é a galinha, né? A galinha e o cavalinho Isso aí, todo mundo me seguindo Todo mundo me seguindo Vem pra cá, porquinho Vem pra cá, porquinho Isso aí E agora temos ombro e salveiros Nossos porquinhos Será que dá pra cruzar eles? Ai Mas eu vou gastar beterraba, né? Tá, vamos tomar cuidado Por quê? Porque eu não posso gastar todas as minhas beterrabas e... Ué? Mano, tem barulho de zumbi aqui, velho Mano, onde que tá isso? Será que tem uma carteira aqui embaixo? Será que tá em cima da árvore? Não faz sentido Eu realmente não faço a menor ideia Depois eu procuro ele, tá? Não é possível que ele vai ficar ali incomodando o tempo inteiro Daqui a pouco ele some, eu acho Na real, eu tô cogitando até colocar TNT ali, né? Talvez eu explodo tudo E aí ele vai ser obrigado a aparecer Meus lindinhos Cadê os porquinhos que não foram cruzados? Ó, beleza Ai, que isso tá brilhando? Pronto, acabou a nossa beterraba Acabou tudo a nossa beterraba, turma Desculpa Mano, eu ainda tô encucado com esse zumbi que tá aqui embaixo Será que ele sumiu? Ó, ele tá aqui embaixo Tá, olha só Tinha o zumbi embaixo da árvore Eu não faço a menor ideia como que ele chegou aqui Tá, encontramos o cara que tava incomodando, né? Beleza Maravilha Mano, como que esse zumbi entrou aí, velho? Eu realmente não sei, tá? Não faço a menor ideia Eu tô mais perdido que vocês Show de bola Tudo certo Agora, olha só, pessoal Pra finalizar o vídeo Eu quero rapidão dar um trato aqui na nossa casa Porque no vídeo passado A gente também pegou um monte de grama Na real, grama não, né? A gente pegou aquela folha de árvore Que é isso aqui, ó Folhas de carvalho E eu tava precisando disso Pra gente poder continuar A arrumar aqui a nossa casinha A pelo menos subir nossa parede Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora Tá faltando madeira? Tá faltando madeira Mas depois eu me preocupo com isso Bora aproveitar rapidão Só pra gente subir essa parede E aí no próximo vídeo Eu me preocupo em pegar mais madeira com vocês Vamos lá Vamos subir essas paredes aqui Olha só Finalmente nossa casinha vai ter um telhado Isso aqui tá ficando muito lindo É o que eu já falei pra vocês um bilhão de vezes Eu não sou profissional no Minecraft Mas eu tô gostando de ver, velho Tá ficando da hora Tipo assim, tá do meu agrado Ó, deixa eu preencher aqui direitinho Ó, devagarinho Nossa casinha vai tomando forma É, como eu já imaginava Os três packs de grama Não iam ser suficientes Pra gente poder terminar nossa casa Mas, mano Isso aqui tá ficando muito da hora Imagina que legal Quando isso aqui estiver tudo pronto Ó, eu vou expandir pra aquela árvore depois, tá? Eu vou colocar umas escadas aqui E a gente vai seguir nossa casa Naquela direção E lá em cima também Como se fosse uma espécie de observatório Mano, acho que é isso, né? Pro vídeo de hoje já tá ótimo Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí embaixo E bora bater pelo menos 50 mil likes Pra eu trazer a continuação pra vocês É nóis Tchau, tchau Vejo vocês no próximo episódio Tchau, tchau 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 Tchau